Olá, bom dia! Com queda no preço do diesel, a NTT aprova redução dos valores da tabela do frete rodoviário. Novas regras contra chamadas indesejadas já estão em vigor. Sinal 5G chega amanhã às cinco capitais da região norte. Quarta-feira, 5 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de amanhã, o sinal 5G será ativado nas cidades de Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco, todas na região norte do país. A decisão foi apresentada nesta terça-feira pelo GAISP, grupo criado pela Agência Nacional de Telecomunicações para acompanhar a ativação do 5G no país. Com a resolução, todas as capitais brasileiras passam a contar com antenas da internet de quinta geração, beneficiando cerca de 50 milhões de usuários, o que representa 24% da população. O chamado 5G puro, na faixa de 3,5 GHz, é o que proporciona as melhores experiências, com velocidade 10 vezes maior que o 4G. As empresas responsáveis pela ativação nas últimas cinco capitais têm até o fim de novembro para acionar a quantidade mínima de estações 5G em cada cidade. São as prestadoras, claro, TIM e Vivo, somadas, né? Elas deverão ter, no mínimo, 57 antenas de 5G ativadas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. A Anatel publicou novas regras para reduzir aquelas chamadas indesejadas de telemarketing. Quem liga não vai poder modificar o número para ligar mais vezes ao destinatário. Além disso, a agência quer coibir o uso de robôs. O prefixo 0303 continua obrigatório. Veja o que você pode fazer para combater esse tipo de ligação. O novo espaço no portal da Anatel mostra algumas ações para combater o telemarketing abusivo. Ao clicar na aba Ligações de Robôs, por exemplo, o consumidor encontra detalhes sobre uma medida cautelar que proíbe chamadas usando números aleatórios na tentativa de aumentar as chances de atendimento. O site também traz informações sobre a plataforma Não Me Perturbe. É um cadastro gratuito para aquelas pessoas que não querem receber ligações de telemarketing ativo, como os serviços de telefonia e as ofertas de empréstimo consignado. Até agosto deste ano, segundo a Anatel, cerca de 5 milhões e 700 mil usuários já tinham se cadastrado. É muito chato receber muita ligação, praticamente 30 ao dia. Menos perturbação é melhor, né? Outra medida adotada pela Anatel é a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing ativo. Dessa forma, o consumidor é empoderado, ele sabe que está recebendo uma chamada cujo objetivo é oferecer produtos ou serviços e ele escolhe se quer atender ou não aquela chamada. O descumprimento das medidas da Anatel pode gerar multas às empresas e cabe ao consumidor denunciar as ligações abusivas de telemarketing. Todas as medidas que a Anatel adotou, se descumpridas, podem gerar uma multa de até 50 milhões de reais à empresa que estiver infringindo essas regras. Então, é muito importante a participação do consumidor para que a Anatel possa direcionar de forma cirúrgica as suas investigações àquelas empresas que têm descumprido. A Agência Nacional de Transportes Terrestres atualizou a tabela de preço mínimo do frete cobrado para o transporte de cargas. Houve uma redução nos valores. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco! Bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, essa redução na tabela do frete depende do tipo de carregamento. Olha só, a maior foi no frete de veículos de carga de alto desempenho de 3,68% e a menor queda no transporte rodoviário de carga de lotação de 2,89%. Para veículo automotor de cargas, o frete caiu 3,21% e transporte rodoviário de carga de lotação de alto desempenho 3,37%. Essa mudança considera o preço final do diesel S10 nas bombas. A legislação determina que o reajuste acontece sempre quando houver uma oscilação no preço do combustível superior a 5%, para baixo ou para cima. Entre 28 de setembro e 1 de outubro, o preço médio do diesel S10 ao consumidor variou para baixo em relação a 22 de agosto. Renata? Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania confirmou que a fila do programa Auxílio Brasil está zerada e que neste mês, 500 mil novas famílias foram incluídas para receber o benefício. O Auxílio Brasil chegou no final do ano passado já zerando a fila. Então já foram incluídas mais de 8 milhões de novas famílias no benefício Auxílio Brasil e a gente vem com o processo de aperfeiçoamento do nosso Cadastro Único, que é a porta de entrada dos programas sociais, fazendo com que hoje 100% das famílias em situação de pobreza extrema estejam acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Então a gente vai mais uma vez fazer a inclusão de quase meio milhão de novas famílias, agora no mês de outubro, para não deixar ninguém para trás. Outubro é o mês dedicado à conscientização das mulheres e da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para marcar a data, a Caixa anunciou uma série de ações. Os anúncios têm como foco o público feminino. Um deles é a Previdência para Elas, que oferece, por exemplo, um plano de previdência e benefício de redução de preços em consultas médicas, odontológicas e exames para as mulheres. A Previdência pode ser contratada a partir de R$ 35,00 por mês. Outra ação é o Seguro Vida Mulher, em que a cliente conta com indenização de até R$ 50 mil nas situações de diagnóstico de câncer de mama, ovário e útero, e garante a suspensão da cobrança durante o tratamento. A Caixa lançou ainda o Rapidex Mulher, que oferece, entre outros serviços, programa de orientação nutricional e apoio jurídico e de proteção à mulher em situação de violência. Estamos entrando no outubro rosa, é um mês de conscientização em relação a câncer de mama, doença ainda que atinge milhares de mulheres por ano. Compartilhamos com o Ministério da Saúde os protocolos de conscientização e prevenção, principalmente em relação ao autoexame. Todas as agências com espaço do Caixa para Elas, já são mais de mil agências no Brasil, até o final do ano, as 4 mil agências da Caixa terão espaço para elas, de apoio, cuidado, oportunidade e orientação para mulheres. E para reforçar a assistência primária e reduzir o número de internações e óbitos, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a lista de medicamentos do Farmácia Popular. O programa beneficia atualmente 20 milhões de brasileiros, ao repassar de graça cerca de 15 bilhões de medicamentos por ano. Os medicamentos incluídos no Farmácia Popular atuam no controle da hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca. O paraense André, de 62 anos, toma cinco remédios diferentes para o coração. O Farmácia Popular aliviou o orçamento doméstico. Para mim é uma coisa importante, porque na verdade a gente não tem condição própria para estar todo o tempo comprando remédio. A expectativa é que os remédios estejam disponíveis entre o final de outubro e o começo de novembro. Cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas podem ser beneficiadas com a atualização da lista. Além de ampliar o arsenal terapêutico de opções de medicamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares, facilita a escolha de determinadas medicações. O remédio incluído contra diabetes será oferecido na modalidade de copagamento. A pessoa paga uma pequena parte do valor. Já os outros quatro, indicados para hipertensão, serão de graça. Com um foco na população de baixa renda, o programa distribui pelo SUS e farmácias conveniadas medicamentos de graça ou de custo reduzido. Mais de 20 milhões de brasileiros são atendidos. O programa conta hoje com mais de 30 mil farmácias credenciadas em quase 4.400 municípios. Até junho deste ano foram distribuídos mais de 7 bilhões de remédios em estabelecimentos como esse. Segundo o IPEA, desde que foi criada em 2004, a iniciativa economizou aos cofres públicos mais de 230 milhões de reais, com a redução de internações. Se eu fizer o dever de casa na atenção primária, vai diminuir a pressão sobre a atenção especializada à saúde. Vai diminuir a pressão sobre os hospitais. O governo de Mato Grosso assinou um termo de ajustamento de conduta para retomar o controle da BR-163, também conhecida como Rota do Oeste. A rodovia foi concedida em 2014, mas a empresa privada não cumpriu as metas previstas no edital. A rodovia é responsável pelo escoamento da produção agrícola da região. A mudança na administração foi a solução encontrada pelo consórcio que controla a rodovia, em parceria com o Tribunal de Contas da União e órgãos federais, após o acúmulo de dívidas de mais de 2 bilhões e a paralisação nos investimentos. Nós estamos no setor do agronegócio, aqui, que vai colocar um desafio para nós na próxima safra de transportar mais de 300 milhões de toneladas de grãos. E a gente precisa urgentemente de infraestrutura. A BR-163 exemplifica muito bem isso. Esse grande eixo arterial que corta o estado do Mato Grosso de norte a sul, precisa sim estar duplicado, salvando vidas, trazendo eficiência para o nosso agronegócio. A Rota do Oeste conta com mais de 850 quilômetros de extensão e, com o termo de ajustamento de conduta, deve receber investimentos acelerados a partir de 2023. Segundo o plano aprovado, R$ 1,2 bilhão estão provisionados para obras até 2024. As obras previstas devem reduzir em 15% ao ano o número de acidentes, gerar 158 mil novos empregos e arrecadar mais de 500 milhões de reais em tributos para os municípios, além da possível redução no valor do frete de caminhões que usam a rodovia. Aqueles que vivem ao longo da BR-163, vocês sabem mais do que ninguém o quanto isso é e será importante para a vida das pessoas, para a economia, mas, acima de tudo, para a vida das pessoas. Os queijos produzidos de forma artesanal contam agora com dois selos de garantia. A medida deve aumentar a formalização dos produtores, além de agregar valor às mercadorias e garantir qualidade ao consumidor. Em São Roque de Minas, no oeste do estado, um tesouro, a nascente do rio São Francisco, que nasce na região e leva água e vida por outros quatro estados antes de desembocar no mar. Mas não é só esse presente da natureza que marca a região. As condições do pasto, da altitude e do clima, aliados à dedicação dos produtores, resultou nesta delícia, o queijo canastra. O canastra é muito conhecido pelos brasileiros. Ele tem essa casca mais amarelada e mais grossa, mas é mais macio por dentro e muito saboroso, tanto que conquistou o paladar dos consumidores em outros países e ficou em primeiro lugar numa avaliação feita por uma plataforma mundial de viajantes de todo o mundo, que indicam as melhores comidas típicas. Neste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentou o selo arte e o selo queijo artesanal. A regulamentação beneficia os produtores pelo reconhecimento dessa característica de artesanalidade do seu produto e também beneficia os consumidores pela possibilidade de acesso a produtos de qualidade com essa diferenciação. O Hugo é produtor do queijo Roça da Cidade, uma marca com mais de 20 anos de tradição. O canastra, produzido pela família do Hugo há cinco gerações, já possui o selo arte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma certificação que estimula o trabalho formal dos produtores no país e torna o queijo canastra ainda mais conhecido. Garante a qualidade desse processo de produção, desde a inocuidade do nosso rebanho, através da parte de sanidade dos animais, até o processo final de expedição desses queijos. A gente fica por aqui, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti